A oração de São Cipriano e Arcanjo Miguel é uma poderosa chave capaz de desbloquear qualquer porta que esteja fechada em nossas vidas. Se você ainda não está inscrito, convido você a se juntar ao nosso canal, onde compartilhamos mensagens de fé e inspiração. Não se esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para se manter atualizado. Neste momento especial, gostaria de convidá-lo a encontrar um lugar reservado e tranquilo, onde possa se conectar com sua espiritualidade. Feche suavemente os olhos e mergulhe neste instante de serenidade enquanto nos unimos em oração. Divino São Cipriano, Grande Fábio e Poderoso Arcanjo Miguel, Celestiais Protetores, humildemente me coloco diante de vocês. Busco sua sagrada ajuda para abrir os caminhos em minha vida, afastando toda negatividade, inveja, mal-olhado, magia e feitiços que possam obstruir meu progresso financeiro e a realização de minha prosperidade. São Cipriano, com toda sua sabedoria e conhecimento oculto, roubo que as portas da prosperidade, abundância e sucesso se abram em minha jornada. Que seus ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos, permitindo que eu conquiste todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, Guerreiro Divino, invoco sua poderosa força e proteção, representada em sua espada, para afastar todos os obstáculos e energias negativas que possam surgir em meu caminho. Que sua luz brilhe intensamente, trazendo para minha vida o fluxo de dinheiro, prosperidade e abundância. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se manifeste plenamente em minha existência, abrindo novas portas, quebrando antigas correntes e dissipando todo o mal que possa se apresentar. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em todas as áreas da minha vida. Com gratidão e sincera devoção, agradeço a vocês, São Cipriano e Arcanjo Miguel, por sua poderosa intercessão em minha vida. Receba o meu profundo agradecimento e dedicação. repita comigo, com toda a fé em seu coração, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Saiba que sua prece foi ouvida, e que as forças divinas estão trabalhando em seu favor. Confie e acredite, pois grandes mudanças estão a caminho. Que a paz e a luz estejam sempre com você. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agustín 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 Legenda Adriana Zanotto